De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a tua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande Tudo é tão triste Não me interessa O que demais existe Quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que é viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Quero que você me aqueça nesse inverno Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Quero que você me aqueça nesse inverno